O MUNDO DESTIVENÇÃO 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 Pois não Haisa haft ali nas particularly dos do MUNDO CIDEN zastarão Anche tem uma fam flatulha da Gai E chamo-lhe do dior Mas é bom, não é? Pronto. Hoje, há duas coisas que eu adoro Os Leah do Morro E aqui o nosso de volta do ponto Guaraco Pode Perigando a dep mança Inclusive o mesmo negócio Claro O porto em qualquer parte do mundo É muito apreciado e tem grande aceitação O Vinho Não, no clube. Fique sabiante que eu por causa do porto já fui parar ao hospital. Por causa do clube? Não, por causa do bingo. Apenhei-me a luta bem e já parti a cabeça. Você salvou o dinheiro para gasto do porto. O bingo daí então está a falar domingo? Não, no clube. Como todos os dias é melhor estar em Louradon sempre a jogo para apoiar aqui o meu clube, caralho. Está a falar já domingo do clube? Está a falar domingo, ó. Ai, é tanta pressão que eu estava aqui dizer mas realmente se eu não tenho que fazer razão. O porto? O porto é que é bom. Fala comigo. O futebol! Ah, olha, por falar nisso, vamos chegar aqui. Cheguei aqui. Ouvi dizer que o Rui quer comprar este álbum do Dragão. O Rui gosta da luta de Luísa e o senhor é do Benfica. Não, o Rui, o presidente da Câmara do Porto. Ah, esse senhor gosta de teatro e de teatro. E de teatro? Esse senhor também gosta muito do teatro. Esse senhor, o que vem com a Luísa, ainda vai ser a salvação de todos os teatros nacionais. O que vem com a Luísa? Ah, eu amo da lembrancinha, estrangeiro. Aliás, o futebol como o último lugar do teatro. Olha, então eu agora é que eu tenho uma ideia. Por mim é que amado-se com o futebol da cidade do Porto. Olha, que engraçado. Ouvi dizer que o Brasil, 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 o Brasil. Qual a luta da obra? Qual a luta da obra? Qual a luta de teatro? O que é? O Pintagosta? O Pintagosta está mal, a talas é maluco. Abaixo de champanhe vamos pro viver o produto português. Viva, viva, viva o vinho do Porto! Vamos beber vinho do Porto Para cantar e para mimar esta canção. Vamos beber vinho do Porto Pois só pra esse amante o fecho do coração Vamos beber-me no porto Para cantar e para animar esta canção Vamos beber-me no porto Depois se oferece a estar e fecha o coração No alto douro lá vem Quando a vintima vem Na torna entrou o gajo e o suinho E depois riu abaixo até Gaia chegou E daqui abalou o nosso caminho E com o seu prazer o mundo vai beber O mundo vai beber o nosso rio Vamos beber-me no porto Para cantar e para animar esta canção Vamos beber-me no porto Depois se oferece a estar e fecha o coração Vamos beber-me no porto Para cantar e para animar esta canção Vamos beber-me no porto Depois se oferece a estar e fecha o coração No alto douro lá vem Quando a vintima vem Na torna entrou o gajo e o suinho E depois riu abaixo até Gaia chegou E daqui abalou o outro caminho E com o seu prazer o mundo vai beber O mundo vai beber o nosso rio Vamos beber-me no porto Para cantar e para animar esta canção Vamos beber-me no porto Depois se oferece a estar e fecha o coração Para cantar e para cantar e para cantar e fecha o coração Vamos beber-me no porto Depois se oferece a estar e fecha o coração Para cantar e para cantar e fecha o coração Para cantar e para cantar e fecha o coração Porque é o porto que adoro, porque é o porto que eu moro. Porque é o porto que adoro. Porque é o porto que adoro, porque é o porto que adoro, porque é o porto que adoro. Porque é o porto que adoro, porque é o porto que adoro. 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 Porque é o porto que adoro, porque é o porto que adoro, porque é o porto que adoro. Ai, que rica voz. E lá no cem paus, cinquenta cêntimos, eu já ouço a malda cantar. Ó menina, quando está à vista, é que eu já não posso dizer muito. Eu não sei se é por alguma coisa, sou muito perguiça, mas eu me costumo falar muitas vezes. Mas sempre que eu faço uma maldinha, eu não penso como você vai ouvir esta minha oração. Muito bem, minha, abre a vista deste lado e adoro-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Daqui houve um novo Portugal. E este livro verdadeiro quer dizer tudo afinal. O porto nasceu primeiro, depois nasceu Portugal. E para além do Rio de Ouro, nós os do norte é que fomos. Fomos conquistando aos monos o país que hoje somos. Mas aqui também nasceu o infante rei dos mares. E o nosso nome escreveu a aleimar outros lugares. E quando um dia partiu, pareceu de conquistado, quem a prova abasteceu deixando a forma pairar neste tempo hospitaleiro. A gente de Ribeira. E quando as tropas francesas, em terror e madalismo, saquearam e deixaram de luto a cidade inteira. Quem mostrou o nativismo ali na velha Ribeira. A gente de Ribeira. A gente de Ribeira. Com o futebol verbadeiro, o porto chegou ao público. E o 21 de Janeiro pariu o 5 de Outubro. A gente de Ribeira. E quem põe na verdade, espaldou nesta cidade da liberdade bandeira. O Vitor. A gente de Ribeira. E o porto irado, a gente de Ribeira. Tem crescido e elevado o seu nome ao mundo inteiro. E cresceu de tal maneira, que dentro dos seus muros já não cabe. E assim nesta terra de Ribeira. Constituto de grande cidade. Tem um bom tão profundo. Que é hoje a cidade do mundo. Matrimório ideal. E quem ainda tem uma grande grandeza. E a gente de Ribeira. E quem ainda tem uma grande grandeza. Foi o povo. Foi a presença de Ribeira. Aplausos. 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 Porque sou generoso, Arrapito, do extra-bonto. Obritarei, meus lindos, digo-me a Arrapito que esta noite é memorável e também em Orlando, grande fãs de jogo de bar. Fiquem para ver, Arrapito, porque eu não vou embora. E é tão verdade, eu até nem gosto de Marisco. Dizem por aí, amigos e companheiros, que é a pinto dourado na costa. De dourados e coloradinhos, só conheço um do capitão. Isso são histórias do jornal vermelho, que está sempre com os mapos avariados do vermelho. Nós não nos vamos deixar bater a Arrapito. Eles têm um mediáforo disfarçado na área, mas nós temos um balcão que periu. Viva a lista à moda do Porto, Carago! Estão para a primeira seta? Desculpe, Romina. Sem ladas setas? Ai, olha, são três e dez menina. Pronto, perdi a larcineta. Pui, que pena. Porquê? A menina ia ao cinema. É a minha única distração deste tipo de evento. As minhas salas preferidas são as da Rápida. E antigamente ia, porque agora que foi, ela faz a bandeira. Olha, antigamente o Estado da Bandeira passava cinema muito de cantinho. Na Icai, a saber o que eu aprendi naqueles filmes. Eu nem gosto de falar isso. Fico nervosa. E quando fico nervosa, começo a ganchar. Tem graça que comigo acontece exatamente a mesma coisa. Eu, desde que empiopei, gagueixo com muita facilidade. Como o mundo é pequeno, dois rios que se encontram pela primeira vez, viamos com os mesmos perfeitos. Mas não foi a primeira vez, menina. Não, 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 sim, claro, é que teve uma alegria. E eu já a tenho visto muitas vezes no suitério. E até quando o senhor anda para colocar as tuas para cá, no seu fundo, e eu, uma vez, as pernas, vi como uma ternura, por fim, que a menina nem baixe. Realmente não tenho as pernas mal feitas, seu garoto. Então ele me disse a co, a co, a coxa, ainda gostava mais. É uma menina que não me diga uma coisa dessas e eu até digo, que pariu, que é o estragado. Olha, sabe-lhe o que eu digo, digo-lhe o que eu digo antes também, que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo, que eu falo. A minha vontade agora era dar-lhe uma voz, uma foto, uma foto. Uma fotografia minha com o número do meu telemóvel escrito na parte de trás. A voz da uma fotografia. Ah, isso é uma declaração. O que é? Eu me ia apoiar por tempo. E ainda leve-me, 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 do coração, o meu amor, o junto do meu marido. Pois, que é lá? Pode-se ir à vontade, meninos, cada um leva o que eu quero. Não, 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 não. Não, ninguém me envolve é viver constantemente a sua vida, a levar essas coisas assim tão para mim. Vale, adeus. O que? Ele era tudo para mim. Também. E eu para mim mesmo, se pouca-de mulheres. A tua respeitadinha, estava sempre a chamar-me, a filho da mulher, o filho da bubu, o filho da pureza, e da bondade. Agora, 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 põe-me no meu lugar, a menina... E... Que perigo... Não esqueça essa paixão que só vai estar... E... Aqui acho que tem coisa. Porque sou uma tomante, não é? Só uma tomante, não é? Uma mera passagem nas nossas existências. Olha, conforme eu, por exemplo, não posso esquecer aqueles momentos em que ele fazia um fim... Um fim... Um inimiga, cheio de ternura... Um inimiga, ternura... E eu também lhes fazia a minha pergunta, porque era... De vez em quando, não era toda a vida, não é? Realmente, preciso pensar mais em ti? Põe-me... Pois, não é? A minha vida preferida... Somos... Somos novos... Somos novos... Se não pensámos em nós, acabámos com aquelas meninas que, no metro, têm acesso a suas famílias... Que já basta acabar com as outras. Ainda não, não é? É que... É como a gente diz, no posto, nem... Goz, nem... Sai... De cima, estou para ir a fozer... Que pariu? Vamos de pensar em goz, menina... Se não, querendo... Olha... Vou lhe dizer uma coisa... I... I... Se começámos os dois... A ir ao sequente... Ora, ora, o senhor é fú, é fú, é fú, é fugir à abelancolia. Mas claro, quem é que não quer fú? Fugir à abelancolia, nem as meninas que não fariam por nada. Bem, bem também que eu faria o abelancolia. Mas o Sebil gosta mesmo de cinema. E eu... Eu adoro. Agora, eu adoro. Nós, portanto, que são capazes de ir... Então, ouviu, meninas? Três sequestras seguidas! Três seguidas? Por dia? Ora bem, por dia... Não, não, não direi, mas por semana, agora! Ah, bom! Estão boas! Estão boas! Olha, menina! Põe-me cá, tem que ela nos pegue. Dá-nos para cá! Para a... Para a... Para a... Para a canpa! Para a canpa dos nossos presentes fazerem as despedidas e eles que se aforem! Que se aforem! Que se aforem! Que se aforem! Compreensivos! Eles procuram! Vamos! Fecha-lhe! Não é nada! Não é nada! Aplausos! 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 Obrigado.